Oi, tudo bom? Eu sou a Thaís do Instinto de Leitura e no vídeo de hoje eu vou fazer o sorteio da minha tibiar de outubro. Então, o outubro tá começando, gente, o mês mais lindo de todos, porque é o mês que eu faço aniversário. Eu vou fazer 20 aninhos já, tô ficando velha. Pra quem acompanhou o canal já há algum tempo, vocês devem ter percebido que eu comecei a tibiar há um tempo já, acho que foi em dezembro ou em janeiro. Não, acho que foi em janeiro, porque o canal começou em dezembro. E eu já fiz, tipo, inúmeros tipos de tibiar diferentes. Mentira, foram só três. Contando com esse. Primeiro, eu sortei livros e eu tentei ler todos. Depois eu sortei alguns livros e escolhi quais livros eu ia ler. E daí eu tava pensando que é um jeito muito mais legal de interagir com vocês se eu sortear livros e vocês escolherem quais livros eu vou ler. Eu sei que tem bastante gente que faz isso, não me viam muitos nomes à cabeça agora. A Zé Catarina, do Little House of Books, costuma fazer esse tipo de vídeo. Tem outras pessoas que fazem, mas foi dela que eu tirei a ideia, porque eu acho muito, muito, muito legal. E eu acho legal que daí vocês podem me ajudar a escolher e tudo mais. Enfim, tô falando demais já, né? Novidade. Caso não tenha ficado claro como funciona, eu vou sortear cinco livros. E daí vocês vão votar ali nos comentários mesmo qual livro vocês preferem que eu leia. Eu vou deixar a votação aberta, acho que por uns dez dias. Ou até o dia que eu terminar a Eleanor & Park. Porque se acha que tá na hora de escolher o livro, eu vou ali nos comentários, vejo e começo o livro. Depois de ler o livro, eu vou resenhar o livro pra vocês, caso vocês não tenham percebido. Eu não costumo resenhar livros que eu não gostei. Mas nesse caso, eu vou abrir uma exceção, como vocês que vão ter escolhido o livro. E vou resenhar mesmo assim. Cada vez que eu vou mostrar a minha estibiar pra vocês, eu fico morrendo de vergonha. Porque todo mundo faz estibiar bonitinha. E a minha estipopotinho que meu pai me deu, que ele usa no trabalho. Não tem nem estibiar escrito, gente. Que vergonha. É só porque eu não tenho tempo agora, mas no verão, eu prometo que eu vou tentar fazer uma estibiar decente, tá? Uma estibiar de ar, quer dizer. Mas eu vou começar a sortear de uma vez. Deixa eu pegar um livro mais do lado do meio, pra ver se dá sorte. Tentar não derrubar nenhum papelzinho, que eu sempre faço. Tá. Ó, derrubei um, viu? É... Ó, e o primeiro livro que eu peguei é A Casa das Orquídeas, do Alcindra Riley. É esse livro aqui, o primeiro livro que eu sorteei. Se eu não me engano, ele é um romance de época. Eu tô louca pra ler, mas ele é muito grande. Então, eu não sei se eu quero que vocês escolham ou não. Tô em dúvida. Vocês que sabem. Óbvio, né? Vocês que vão escolher. Um segundo livro pra vocês escolherem. Deixa eu pegar lá... Do fundinho também. Ah, eu sempre derrubo! Meu Deus, derrubei três, quatro dessa vez. Vou ficar com esses dois, porque os dois saíram na minha mão, tá? O primeiro deles, no caso, o segundo, é Juiz do Final, Sidney Sheldon. Eu nem sei se eu trouxe esse livro, porque ele é da minha mãe. Esse daqui foi o segundo livro que eu sorteei. Esse é o livro da minha mãe. Ela adora Sidney Sheldon. Ele é... Ele tá todo velho, ó. E eu não faço ideia do que se trata. Terceiro livro que eu sorteei foi A Deusa do Mar, da Piscicast. Eu já tinha sortado esse livro no chibiário desse ano. Comecei a ler ele no começo do ano. Lê até a página 136. Não tava gostando do livro. Eu não sei nem se eu pretendo terminar de ler. A não ser que vocês voltem, né? Daí eu vou ler até o final pra fazer a resenha pra vocês. Mas, no princípio, eu não gostei muito desse livro, não. Não mesmo. Não. Então, vamos pro quarto livro. Eu falei que ia ser cinco, né? Só pra confirmar, porque eu meio que decidi isso na hora. Então, pegar lá do fundo não tá dando muito certo, gente. Tô derrubando, pegando três de uma vez. Não, não tá me dando sorte. Outro livro que eu já comecei a ler. Se não me engano, eu também sorteei na TBR e não terminei. Mas esse livro eu tava gostando. Não terminei por preguiça mesmo. O Clã dos Magos, da Trude Cannaval. Ele faz parte de uma trilogia. É um livro de magia, obviamente. Eu li até a página 164. E o livro parece bem legal, na verdade. Eu só não terminei de ler, porque ele demora pra contar essas coisas. Ele é um livro, assim, bem lento. Mas se vocês escolherem, eu vou terminar de ler. E se vocês não escolherem, eu provavelmente também vou terminar de ler. Eu sempre bem mais pra frente. E o quinto e último livro... Vou pegar lá do fundão, mas agora eu encostei lá no fundo. Cara, só um... Sai a fé no chão. Óbvio. O último livro é Sussurro, da série Hush, Hush, da Becca Fitzpatrick. Não sei exatamente como é que é a história. Só sei que se trata de anjos. Tem asas na capa. Só por isso que eu sei. Na real eu tô deduzindo. Eu nem sei mesmo se é sobre anjos. E... Esse é aquele tipo de livro que eu tô sempre, tipo, pretendo ler um dia. Mas hoje nunca é o dia, sabe? Eu nunca pego ele pra ler. Mas... Bastante gente fala bem dessa série. Eu não tenho certeza se é o tipo de livro que eu vou gostar. Tô meio em dúvida. Então, né. Aqui estão os cinco livros que eu sortei. Que vocês podem escolher. Escolham um com sabedoria, por favor. Eu ainda não sei qual deles eu quero ler. Eu sinceramente não faço ideia. Eu só sei que eu não quero ler Deus do Mar. Então, por favor, tenham cuidado de mim. E votem, né. Não vão me deixar falando sozinha. Votem ali embaixo. Me digam se vocês gostaram da ideia pra eu fazer mais vídeos desse tipo. E tudo mais. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal pra receber resenha, desafio, tag, essas coisas todas. Sigam o canal no Twitter e no Facebook. Eu tô tentando interagir mais lá. Tá difícil, mas eu tô tentando. E é isso. Muito obrigada por terem assistido. Tchau.